É preciso tomar a direção na nossa vida. Há momentos que precisamos tomar a direção. Então, tomar a direção e entender, amados, que em meio a nossa caminhada sempre haverá obstáculos. Mas há um ponto de parada. Há um ponto em que você para para analisar a sua vida. Há um ponto em que você para para ver o quanto você fracassou e pode melhorar. E é nesse momento que você começa a analisar a sua vida, a sua história, a sua caminhada. Porque um ponto nos leva a refletir. Um ponto nos leva a entender o que precisa se melhorar. E neste momento, nesse exato momento, na velocidade em que a vida está, precisamos tomar a decisão certa. Nesse exato momento em que tudo corre rápido demais. Em que a velocidade da vida está como um flash. Como um raio que sai do oriente e se põe ao ocidente. É nesta hora que precisamos tomar a decisão correta na nossa caminhada. Porque eu e você, nós, estamos vivendo dia por dia, numa via de mão dupla. Onde a decisão é importante e é essencial para mudar uma história. Então você que me escuta agora, precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma posição em relação ao que você quer. Em relação ao que você quer ser. Em relação ao que você quer alcançar na sua vida. É hora de decidir. É hora de colocar a sua vida no brumo. E entender, amados, que nessa via de mão dupla, uma decisão falha. Uma decisão sem pensar. Uma decisão precipitada. Pode prejudicar toda uma história. É hora de tomar a decisão certa. É hora do Brasil e o mundo tomar a decisão correta. Em relação a sua vida. Em relação a sua história. Em relação a sua caminhada. Porque enquanto nós estivermos olhando para os montes. Enquanto a gente estivermos olhando para os vales. Nunca alcançaremos mudança. Mas se a gente tomar a decisão dentro desse vale. Se a gente tomar a decisão dentro desses montes e provações. A gente vamos alcançar resposta nas nossas vidas e caminhada. É hora de decidir. É hora de alcançar. É hora de mudar a história do mundo. É hora de mudar a história do Brasil. E é você que está apto para isso. É você que está com a decisão na mão. De fazer o que é certo. De fazer o que é correto. Então use a autoridade que há sobre você. Para exercer a fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe.